O motorista de aplicativo foi sequestrado na região central de São Paulo. Três criminosos armados entraram no veículo quando ele parou no farol vermelho e mandaram seguir viagem. Eles queriam fazer transferências via PIX. Um deles anunciou que era um sequestro, falou que não era pra mim se mexer, que se eu se mexer ia ser pior. Ele entrou dois no banco de trás e um no banco da frente, pegou o celular, o dinheiro que estava na carteira e falou que se eu tinha perdido, se eu tinha gerado na conta, que ele ia parar no banco comigo pra fazer PIX, que se eu me mexer ia ser pior pra mim que eles iam me matar. A vítima ficou dentro do carro com os criminosos por cerca de 20 minutos. Ele foi obrigado a dirigir enquanto os bandidos usavam os cartões de crédito e tentavam transferir todo o dinheiro da conta. Da Tena, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana estava fazendo uma ronda na região central de São Paulo. Quando eles perceberam o veículo atrás, que não parava de dar farol alto. Os guardas, então, decidiram abordar esse veículo. Foi aí que eles descobriram o crime. O empreendeu fuga, eu fui ao encalço do mesmo, e o CACIS foi o encalço do outro. Ele conseguiu deter um dos indivíduos pela Rio Branco, mais ou menos 300 metros da ocorrência, e eu consegui pegar o outro lá na General Osório também. Os três foram presos em flagrante e trazidos para o segundo distrito policial. Todos têm passagens por roubo, e dois deles eram procurados porque ganharam o benefício da saídinha de fim de ano, mas não retornaram. Graças a Deus, eu tenho que continuar trabalhando, porque é o único carrinho que eu tenho, é o aplicativo que me sustenta. Mas hoje em dia a gente não pode escolher o local de trabalhar, porque os locais, a gente está disposto a tudo. Obrigado, né?